Você não vai ter nem dois reais pra comprar isso aqui, garoto. Eu vou querer isso mesmo, tá? Ai, tá, não toca não. Olha o que você fez. Sujou o guardape todo. Aqui, garoto. Aqui. Tudo certo? Tudo bem? Tudo, querida. Por quê? Você acha que a gente tem que fazer muito trabalho? Tô limpando, amor. Nossa, eu tava só perguntando se você precisa da minha ajuda. Não, preciso não. Ah, inclusive que eu tava pensando. É hoje, né, que o chefe vai falar quem vai ser a contratada. Quem será, né? Ai, claro que vai ser eu. Porque, assim, eu tenho glamour, eu sei me cortar em perante os clientes. Você nem sabe falar muito bem, se expressar muito bem, né? Então, assim, vai ficar bem fácil. Boa sorte pra você, tá? Nada, boa sorte pra você. Ah, inclusive, o banheiro tá sujo. Por que você não vai nunca vir lá? E nas mesas lá do fora? E por ela? Acabei de limitar lá fora. Olha o banheiro. Lenta. Vamos. Não encosta aqui, não. Está tudo sujo. Por que você viu até aqui? Olha, faz o seguinte. Senta lá fora. Porque aqui dentro você vai sujar tudo. Vai, 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 vai. Calma, calma. Eu atendo ele. Pode deixar. Tadinha. Isso é uma criança. Não, você não vai atender, não. Sabe quem vai atender? Sou eu. Eu vou atender. Eu sou o filho igual a você. Que é pra você aprender como é que se atende essas pessoas. Tá bom, meu amor? Vai querer o quê? Vou botar. Nossa. É... Qual? Você não vai ter nem dinheiro pra comprar, né? Não, mas qual que é esse produto assim? Custa 40 reais. E esse, seu produto? Esse custa 10. É... Na verdade... E esse daqui? Eu não tenho o dia todo, não. Esse custa 2 reais. Esse é o mais barato? É, o mais barato. Você não vai ter nem 2 reais pra comprar esse aqui, garoto. Eu vou querer esse mesmo, tá? Ai, tá. Não toca, não. Olha o que você fez. Sujou o guardapio todo. Levanta essa cabeça. Não toque em mim. Agora parem de me atrapalhar, porque eu tenho muita gente pra atender. Muita coisa pra fazer. Tio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você, tá? Vai indo ali pro cantinho, tá bom? Limpa aqui, tá? Tá bom. Pode comer o sofretinho, tá? Uhum. Muito obrigada, viu? É porque ela é meio ignorante, né? Ela é grossa. Come, come. É grosinho? Quer conversar um pouquinho com o dia? Ah, não precisa não, mas... É... Mas e aí? Como é que tá o trabalho? Tá tudo bem? Eu que te pergunto o que você faz. O que você faz de trabalho. Ah... Eu... Engraxo e tudo mais, mas é só isso. É só pra ganhar um dinheirinho, sabe? Você ajuda a sua família, a sua mãe? É... Infelizmente, minha mãe... A gente tá passando necessidade, sabe? E... É isso. Você é um menino maravilhoso. Esse tamanho de ajudando a mãe, preocupado com a família, é isso aí. Você vai à escola? É logo. Intimamente eu não tô indo. Ah, mas tem que ir pra escola, hein? Isso é um monte de importante, né? Eu sei. Deixa eu tentar mais pra escola, né? Ficou... Ficou fazer umas coisas pra bateria. Ficou. Tudo bem? Posso saber o que tá acontecendo aqui? Eu vou explicar, sério. Não, não, não. Fala nada. Pega esse garoto, tá dando mó impressão, tá todo mundo olhando pra cá. Leva ele lá pra dentro que eu já vou entrar, tá bom? Leva essa caixa de sapato, essa cadeira... Nossa, muito obrigada por você ter me tratado desse jeito. É um carinho porque a outra é muito grossa. Muito obrigada, tá? Eu vou te ajudar com as tuas coisas, bem? Muito bem. Obrigada. Então, meninos. Eu venho falar da promoção. Ok? Não me interrompe. Por favor, não me interrompe. Eu quero agradecer a Anny por estar conosco há tanto tempo. Essa pessoa maravilhosa. Uma pessoa que é empática. Trata os clientes com todo o respeito. E eu sei que você tem um bom coração. Você vai sempre ser a melhor funcionária daqui. Tá ok? Obrigada, seu papel. Não, você vai me agradecer. Esse é o seu mérito. Isso é você mesmo. Ok? Bom, mas o que de fato aconteceu aqui? É... Então... Eu deixei meu bilhete... Lá na mesa. E ela vai... Se ela ler, ela vai entender tudo o que aconteceu. Bilhete? É, um bilhete. É. Bilhete. Bilhete. Eu vou me abrir. Sabe? Vamos lá. Você me tratou muito mal, mas eu vou deixar uma gorjeta para que amoleça o seu coração e você entenda que o que a gente veste não é o importante. E que você não deve tratar as pessoas dessa forma e passar a tratar todo mundo de forma melhor. Ai, eu... Inclusive, Rana, ele é meu sobrinho. O seu pior erro foi ter maltratado o meu sobrinho. Eu vi pelas câmeras. Tem toda a prova concreta, visual. Você não pode negar. Eu peço, por favor, que você se retire. Passa no RH. O contador vai acertar seus direitos. Ok? Porque você está despedida. Não, eu tenho um dia todo não. Vamos lá. Ai, gente. Me desculpa. Me desculpa, Anny. Eu sempre te desatei tão mal. E eu achando que eu que ia ser promovida. E eu aprendi muito com isso. Me desculpa. Posso dar um abraço? Vamos, Rana. Por favor. Me desculpa. Me desculpa. Vamos, Rana. Se a gorugia está aí, é para você tratar melhor as pessoas. Para melhorar essa situação. Muito obrigada. Eu vou guardar com carinho. Muito obrigada. Desculpa, senhor Rafael. Obrigada. Você me decepcionou. Eu achei uma coisa, mas você mostrou outra. Eu juro que eu vou aprender daqui para a frente. Obrigada, gente. Assim espera. Oi. Você é a nova gerente. Não tem nem palavras, senhor. Nossa. Obrigada. Vamos lá, senhor. Tomou um sorvete? Muito bom. Toma dinâmica. Além de não poder julgar os outros pela aparência, não devemos negar um prato de comida a ninguém. Lembre-se que tudo que é dado um dia é recebido, sendo bom ou ruim. Tchau. 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 Tchau.